Música A Assembleia Legislativa de Mato Grosso irá realizar uma nova eleição para a mesa diretora da casa. Nesta segunda-feira, dia 22, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a posse do deputado Eduardo Botelho, realizada agora em fevereiro, com o argumento de que a recondução dele ao cargo, pela terceira vez, seria inconstitucional. O pedido de anulação foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade. O STF não tem um prazo específico para decidir, então poderia ser a qualquer momento e também não havia preocupação com o prazo, seria hoje, amanhã, não pegou de surpresa. O presidente estava muito tranquilo, ele sabia que poderia haver uma decisão nesse sentido, então recebeu com serenidade e inclusive a gente apresentou, como eu disse, possibilidade para recorrer. Ele falou que não, que ia aceitar como está e fazer a nova eleição. Essa questão já tinha sido discutida no Supremo, já foi julgada no Supremo um tempo atrás, que permitia à Assembleia Legislativa fazer alterações na Constituição do Estado, e que essa não era uma cráusula de repetição obrigatória. No entanto, agora o Supremo mudou o entendimento, isso é normal, ele sempre muda alguma coisa, muda o entendimento, então cabe a nós cumprir. Para mim não tem problema nenhum, estou muito tranquilo, vou convocar a eleição, fiz a minha missão como presidente, muito tranquilo, muito sereno. Tenho certeza que muitas mudanças aconteceram para melhor, então agora é continuar, é assim mesmo, a vida é assim. A nova eleição foi marcada para esta terça-feira, dia 23, a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo. As chapas interessadas têm até as 5 horas da tarde para se inscreverem. O que não pode é quem estava no bienio 2017, 2018 e 2019 e 2020 para o mesmo cargo, é um cargo diferente, né, Alberto? Eu vou continuar sendo o deputado Eduardo Botilho, vou continuar sendo a mesma pessoa batalhadora, lutando por Mato Grosso com muita alegria e muita felicidade, pessoal. É isso aí, um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho